Você está no novo canal de Geopolítica do Casando o Verbo, renomeado agora para Geopoliticando. Não esqueça de se inscrever aqui também. Estamos conseguindo paulatinamente recuperar o espaço perdido na plataforma. Semana passada, a cúpula Estados Unidos-Rússia ocorreu após o suposto esforço de Joe Biden para revitalizar a Aliança Transatlântica e a Carta do Atlântico na cúpula da OTAN. Esse impulso foi motivado por um foco cada vez maior dos Estados Unidos na competição entre as grandes potências, principalmente no que diz respeito à China, mas também à Rússia. Dmitry Peskov, o porta-voz do Kremlin, descreveu estabilidade estratégica como o assunto mais importante da cúpula, uma frase também usada por ninguém menos que Jake Sullivan, o conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos. Embora as expectativas estivessem baixas antes da cúpula, isso simplesmente serviu para estabelecer as esperanças de qualquer proteção para um relacionamento de trabalho com Moscou, embora com pouca indicação de qualquer química Putin-Biden na frente das câmeras. Esperava-se que a influência e projeção da Rússia no Oriente Médio fosse um tópico principal da agenda, o que também provavelmente reafirmaria o status da Rússia como igual aos Estados Unidos e parte da Grande Liga das Potências. O foco no Oriente Médio foi limitado, com Afeganistão, Síria e Líbia sendo assuntos sobre os quais os dois líderes trocaram pontos de vista brevemente. Sergei Lavrov, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, acrescentou recentemente que eles não estariam estabelecendo altas expectativas e nem alimentando quaisquer ilusões sobre possíveis avanços, deixando claro desde o início que o tom para esta reunião era colocar as cartas primeiro e permitir que os Estados Unidos tenham esperanças de um reinício e de uma relação de trabalho com a Rússia. Existem várias áreas onde o progresso limitado pode ser feito após a cúpula, especialmente no que diz respeito à Síria. À medida que mais países do mundo árabe pensam em normalizar as relações com o regime de Bashar al-Assad, resta saber se Biden aproveitará essa oportunidade após a cúpula para construir uma estratégia clara com a Rússia, apesar das muitas diferenças. Embora qualquer negociação possa ser desafiadora, as chances de melhorar as comunicações para alcançar estabilidade estratégica e previsibilidade são mínimas, mas razões legítimas para o otimismo. No entanto, além de não receber nenhum compromisso de Putin de renovar a Resolução 2533 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que autoriza operações humanitárias transfronteiriças da Turquia, Jordânia e Iraque para diferentes partes da Síria fora do controle de Assad, Biden previu que poderia necessitar de seis meses a um ano para ver se teriam ou não um diálogo estratégico que tivesse importância. Afinal, a cúpula foi sobre como eles poderiam se mover a partir dali e sobre decisões práticas, diretas e racionais que deveriam tomar ou não. A cúpula pode ter servido ao propósito de aumentar as mensagens da Rússia em torno de sua influência com facções no Oriente Médio e em outros lugares, o que também lembra Biden do papel percebido da Rússia como sendo um jogador igual aos Estados Unidos na geopolítica. Biden provavelmente considerará esta cúpula uma medida de construção de confiança para o status de grande potência. Reforçando as reivindicações da Rússia, que se crê seria ser uma potência global com alcance além do estrangeiro próximo e da Síria, pode-se esperar que Putin tenha falado sobre a influência da Rússia no Oriente Médio durante sua reunião com Biden por alguns motivos. Primeiro, para apoiar a reivindicação da Rússia como potência global com alcance além do espaço pós-soviético. O roteiro das entrelinhas da visita de Biden à Europa foi mais sobre como lidar com a China, com a Rússia geralmente mencionada como uma reflexão tardia. Jogar as credenciais da Rússia com facções no Oriente Médio e outros lugares pode lembrar Biden de não ignorar a Rússia. Em segundo lugar, jogar com o poder e os interesses da Rússia na região poderia manipular os Estados Unidos para que permanecessem no Afeganistão. Isso ocorre porque os Estados Unidos podem fugir para bases na Ásia Central, tradicionalmente considerado o ponto fraco da Rússia, o que seria um resultado indesejável no que diz respeito ao Kremlin. Além disto, Biden terá de rever sua posição a respeito de Putin ter sido declarado como um assassino. Em resumo, nenhum grande avanço vai acontecer no Oriente Médio após a cúpula Biden-Putin, embora o arquivo nuclear iraniano e a situação humanitária na Síria e possivelmente outros conflitos regionais tenham sido levantados durante a reunião. Mesmo assim, eles não parecem ser o foco da agenda russo-americana, que está centrada em torno da arquitetura de segurança europeia, a estratégia de estabilidade, a não interferência na política doméstica e grande competição de potências. Biden ainda precisa desenvolver uma política coerente na maioria das questões do Oriente Médio e a falta de confiança mútua não fundamenta novos acordos. Toda a jornada do presidente Biden na Europa foi para tranquilizar os aliados da OTAN e da União Europeia e fechar as lacunas de ameaças russas e chinesas. Colocar a si mesmo e o presidente russo em pé de igualdade e encenar a reunião, uma reminiscência das famosas cúpulas soviético-americanas durante a Guerra Fria, é visto como uma importante medida de construção de confiança para Putin em Washington. Biden espera ver a mudança no comportamento da Rússia em um período de três a seis meses. Chegar a um acordo sobre um novo canal de negociação é exatamente o que Putin buscou, não tendo ilusões sobre o futuro da relação Estados Unidos-Rússia. Discussões mais detalhadas foram consideradas desnecessárias em Genebra e deixadas para os diplomatas. Os russos não estavam prontos para gestos de reconciliação, pois isso poderia ter sido interpretado erroneamente como fraqueza. Eles continuarão a apoiar o regime de Assad na Síria e negarão novos corredores humanitários que não estejam sob o controle do regime sem uma compensação significativa de Washington. Os eventos de imprensa separados pelos dois presidentes mostraram a profunda desconfiança e diferenças intransponíveis sobre questões centrais, mas também enfatizaram a vontade de explorar as possibilidades de acordos onde há uma convergência de interesses comuns. A grande competição de potências continuará a ser projetada no Oriente Médio, mas se Putin e Biden conseguirem reabilitar os canais de comunicação, seu impacto regional poderá ser amenizado. Lembre-se de se inscrever neste canal. Já estamos começando a recuperar nosso alcance nas redes após o reinício desde o zero. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um forte abraço e até o próximo vídeo.